Bagaceiro, isso é ruim Bota o menino em cima Bota o menino em cima Bidê, Bidê Bidê, como é? Muta, pai Ei, ei, ei Vai machucar o menino Calma Vai machucar o menino Demora Bata na bunda Vai, bata na bunda Vai, bata na bunda É E 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